E se fez a voa, a vestuola. E se fez a voa, a vestuola. E se fez a voa. 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 E se fez. E se fez a voa. 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 Não, por lá, por lá, por lá, por lá, por lá, tu te tombes, lá, tu te tombes. Isso é o que? Isso é a pirâmide? O que fazemos aqui? Eu não sei se você chegar. É bom, por lá, mamãe? Sim? Eu tenho um pequeno café. Ah, sim? O café do senhor é lá. Não, um café italiano. Sim, o café italiano do senhor é lá. Não, ele não é lá. Ah! É essa aí, hein?